Whee! Fazer parte do Queer Eye Brasil É... Uma mistura de emoções. Às vezes dá vontade de rir, vontade de chorar. Ai, eu vou chorar. Ai, eu passei rima, eu não vou chorar. Foi lindo ver a primeira geração, a Queer Eye, sendo as fadas madrinhas. Vem cada uma na sua profissão, mudando as vidas. Fez muito parte da minha vida. E lá atrás, quando eu era um menino, me transformou. E essa segunda formação é genial. É incrível. A música, a nossa tela, foi na caixa de sol, gente. Eu acredito muito no poder da convivência pra transformar as pessoas. Transformar vidas, alcançar pessoas, falar verdades, verdades com amor. Porque o amor, ele tem várias cores, várias formas. E tanto faz, ele é amor. Que a gente possa ser a gente mesmo, porque a vida é muito curta, a gente tem que viver essa vida na nossa plenitude.